Esta é uma exposição que está sendo montada aqui no Salão Negro do Congresso Nacional, que mostra uma série de fotografias sobre o 8 de janeiro, quando muitas pessoas consideram que houve uma tentativa de golpe de Estado orquestrado por bolsonaristas que estavam acampados, entre outros lugares, no QG do Quartel do Exército, no setor militar urbano aqui do Distrito Federal. São uma série de fotos que mostram o tumulto do dia 8 de janeiro, menos de quatro meses, onde há uma série de imagens sobre o que aconteceu depois dessa invasão. Por exemplo, o presidente do Congresso Nacional olhando um vidro quebrado, provocado pelos invasores daquele dia. Ainda esta exposição está em montagem, aqui no Salão Negro do Congresso Nacional. É o Salão Negro que divide a Câmara dos Deputados do Senado Federal, que é o pessoal subindo a rampa do Congresso Nacional, fazendo lives, fotos e demais imagens, que inclusive fizeram a transmissão ao vivo naquele domingo, que começou com uma manifestação bastante pacífica, mas que depois se perdeu, com um policiamento muito pequeno, incompatível pela quantidade de gente. E isso aqui são bombas de gás lacrimogêneo, atiradas pela polícia dos helicópteros. Isso aqui são detalhes das fotos depois do evento do dia 8 de janeiro, que foi considerado um golpe, uma tentativa de golpe e um atentado contra a democracia. Aqui o pessoal avançando no plenário do Senado. Aqui tem uma estátua aqui do Rui Barbosa. O pessoal entrou no plenário do Senado, só não entrou no plenário da Câmara dos Deputados. O policiamento interno também era muito pequeno, para fazer frente às invasões. Aqui é mais um detalhe da rampa do Congresso Nacional. Lembrando que os invasores também quebraram muitas coisas, inclusive obras de arte, lá no Supremo Tribunal Federal, e também conseguiram invadir o Palácio do Planalto, onde existe uma tropa do Exército, especificamente para cuidar da segurança do Palácio do Planalto, onde é o escritório, a sede oficial do Executivo do Brasil. Mais um detalhe, o sol aqui está batendo no final da tarde desta sexta-feira, e por isso que ainda se reflete aqui nas imagens que a gente está fazendo. Um detalhe, inclusive o Misto Brasília fez uma série de imagens que está lá, é possível ser visto inclusive no TikTok, no YouTube e no próprio site do site. do site.